E aí, manos, beleza? Aqui tá Flora Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o laser, jovem. Se vocês podem ver que estou aqui com o Ash, minha pistola está com o laser, minha metralhadora está com o laser, tudo está com o laser. Por que, pessoal, está tudo com o laser? Porque depois de eu estudar bastante, eu sempre fui muito contra o laser, vocês sabem, eu ainda acho que ele entrega, sim, muita posição, o que é muito ruim, mas eu tava vendo algumas paradinhas, vi alguns gringos, vi alguns profissionais, e muita gente elogia o uso do laser, né? E aí eu queria realmente fazer esse teste aqui com vocês, pessoalmente, né? Eu tô jogando há um tempo de laser, exatamente pra testar, pra fazer esse vídeo. Eu posso falar que realmente estou matando mais, principalmente no hipfire, tá? Eu me sinto mais seguro de jogar com hipfire tendo o laser ali na mira, eu não sei porquê, mas eu fico muito menos preocupado em estar mirando e, às vezes, muito mais concentrado em estar no hipfire, tá? Então isso me ajuda até um pontinho pra me guiar ali no meio, me ajuda bastante, né? Sem o laser, eu saberei que eu atiraria ali e ia solto. Então eu falei, mano, vamos testar com a galera, realmente, a vida, vamos ver se vale a pena, né? Lembrando, esse vídeo não é uma conclusão definitiva se é melhor ou não você usar o laser, mas eu entendi, fiz um entendimento que se o jogo cobra 180 créditos pra cada laser que você quer ter, é porque, assim, ele melhora a capacidade do seu personagem de atirar. Como eu falei, ele entrega a posição, entrega muito, se vocês voltarem um pouco nos meus vídeos aí, vocês vão ver muitos vídeos, muitas jogadas que eu consegui dar a calma antecipada, de eu saber que o cara tá atrás de uma parede, com base no laser, o teste que a gente vai fazer vai ser com a Ashe, não vai dar muito trabalho de fazer, beleza? Eu coloquei no modo caso essa terrorista aqui com bomba na casa, só pra gente ter uma referência, tá? Esse mapa aqui tem algumas referências, então eu posso, por exemplo, colar nessa placa e mirar naquela parede, ou eu posso simplesmente, vamos ver, ó, da placa, vai dar pra pular uma barrinha, duas barrinhas, três barrinhas. Três barrinhas no meio, tá bem centralizadinho? Não, né? Seria ideal nessa, é, seria ideal na barrinha mesmo, ok. Então na barrinha estamos bem centralizados, eu vou fazer alguns testes, primeiro a gente vai tirar esse aqui com hipfire, né, em pé, esse aqui com hipfire agachado, e aqui hipfire deitado, porque como vocês podem ver, a mira muda, né, ó, então a mira, olha o tamanho da mira, né, ela tá pegando praticamente ali as duas bordas do muro. Agachei, ela já vai diminuir um pouquinho. Deitei, ela diminui bastante, né, então a gente vai fazer os três testes de hipfire e vamos ver se faz diferença o laser ou não. Espero que vocês gostem, se você gostar, não se esquece de deixar esse like, os vídeos assinam um pouquinho mais trabalho de fazer do que eu jogar, mas eu acho que realmente dá pra fazer uma parada legal. Se vocês quiserem também, eu tava pensando em fazer um teste de mira, se a gente pode fazer daqui não muito tempo, beleza? Se vocês gostarem desse estilo de vídeo. Vamos começar então, queridos. Primeiro de tudo, então, em pé, eu vou colocar no modo single fire, certo? Deixa eu colocar o pente inteiro aqui. E vambora, vamos lá, dá três tirinhos no single fire. Um, dois, três. Intervalei bem, certo? São aquelas marcas que fizeram ali, isso é em pé, tá? Então, vamos agora pra cá. Agachei, vou dar três tiros. Um, dois. Olha, bem mais preciso, hein? Bem ao redor da marquinha do laser ali a gente vê que as três marquinhas foram feitas, certo? Vou até dar mais tiros aqui, ó. É bem pertinho mesmo. Esse aqui foi um pouco mais longe, porque não deu tempo do recoil voltar. Mas a gente já vê uma diferença, né? Esses quatro aqui foram em pé e esses aqui foram todos agachados. E agora, por último, deitadinho, vamos ver se faz. Beleza, a gente pode ver também que ele fica ainda mais preciso, certo? Então, a gente tem ali todos os três exemplos em pé sentado e agachado com o laser. Então, guardem essa imagem aí, já tira o print aí. Já vamos lá de pertinho, então, aqui, ó. Pra vocês conseguirem tirar o print, pra vocês colocarem lá do lado depois. Beleza? Então, agora, vamos lá utilizar sem o laser na arma da Ashe. Eu já volto. Vamos lá, dessa vez seu laser tá de tarde agora, não tem diferença. Vamos encontrar aqui uma, duas, três barrinhas. Encostei, girei, mirei mais ou menos. Bom, a gente já pode ver aí que engraçado, porque a própria mira já parece que tá maior, né? O crosshair já parece estar maior. Ele ultrapassa as duas faixas da parede que a gente tava usando de baixo, de base. Agachadinho, ele ainda fica bem acima. E deitado, ele fica menor. Fica um pouco melhor a situação. Bom, vambora, então. Primeiro, primeira sequência de tiro. Deixa eu colocar no modo single fire. Um, dois, nossa, três, quatro, cinco. Ok. Agora vamos pra cá, no meio, certo? Agachado. Um, dois, três, quatro, cinco. Engraçado, ficou bem próximo, né? Vamos agora deitar. E um, dois, três, quatro, cinco. Eu mexi um pouquinho a mira, né? Eu devia ter feito uma mariquinha no meio, né? Pra saber onde mirar. Mas ok. Então, ó, lembrando que esse tiro aqui não valeu. Mano, realmente, o agachado teve um desempenho até melhor do que eu esperava. Eu vou até jogar pra outra parede aqui. E garantir que... Ó, agora já foi mais merda, ó. Tô agachado, ó. É. Já foi mais merda mesmo agachado. Vamos dizer que a gente, de fato, eu consigo perceber claramente uma vantagem em comparação com o laser ou não pro hipfire, né? Não vai influenciar pra mira, é óbvio, né? A mira vai sair pra onde ela tá mirada. Mas pro hipfire, eu senti sim uma diferença, pelo menos na arma da Ashe. Eu tô com a pistola aqui dela também. Vamos colar nessa paredinha aqui. E, obviamente, que não adianta eu mirar. Mirar não vai mudar nada. Mas sem mira, vamos dar uns tiros aqui, ó. Um, dois, três. Beleza. Ah, tô agachado já e vamos deitado, vai. Um, dois, três. Então, esse aqui é o resultado com laser. Vamos lá, novamente. Eu acho, honestamente, que dá uma mudada. De perto, ó. Ele não é 100% preciso, né? Até porque também eu tô torto. Vamos ficar mais alinhado. Ó, onde o laser tá, velho, a bala pega, né? Dessa distância, pelo menos. Vamos ver aqui. Aqui é onde a mira fecha, a bala pega. Um pouquinho pra cima, às vezes, né? Um pouquinho pra baixo, às vezes. Ó, tô andando em linha lateral, ó. Esse aqui foi bem mais pra baixo que esse. Vamos lá, continuando. No meio. De perto, talvez a diferença não seja muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um teste agora. Vou fazer um teste de spray, tá? Deixa eu só pegar a referência, então. Vamos lá. Debaixo do poste. Com o pezinho na calçada, certo? A gente vai mirar nessa paredinha daqui. Ó, o pezinho vai ficar na marquinha da calçada. Beleza. Vamos dar o spray. Vou dar o spray agachado só. Deixa eu ver com quantas balas. Vamos dar o sprayzinho aqui, ó. Beleza. Esse é o spray sem o laser. Vamos voltar e vamos pegar o laser. Vamos fazer mais um teste agora de spray. Beleza. Voltamos, então, com o laser. Eu ia fazer o teste de spray agora, certo? Então, minha linha aqui com o poste. Subimos. Pezinho na marquinha aqui. Agachei. Ah, mano. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas claramente... Olha, aquela hora eu tinha pego toda a marca, praticamente. Aqui ficou só no meinho. De perto, então. Olha. Mano, eu não sei. Olha, eu acho que melhor do que eu pra avaliar é vocês verem o resultado dos testes avaliando. Vocês acham que vale a pena? Eu, particularmente, acho que vale. Ah, Pati, mas o laser entrega, que nem você falou. Sim, o laser entrega. Isso que é muito mais difícil e que tá me deixando muito complicado, mas é bom porque tá me deixando também um pouco mais cauteloso na hora de jogar, certo? Porque, por exemplo, se eu colocar... Tá, fortificou. Porque se eu, vamos supor, ó, deu tapa, certo? Se eu colocar a mira do meu laser ali, o cara que tá na cozinha, ele tá vendo o meu laser. Eu tô me entregando. Por isso, quando você vai jogar com o laser, você tem que manter o laser meio que fora de onde o cara vai ver. Aqui ele já consegue ver, então eu teria que manter meu laser, tipo... É em cima, né? Tão quebrando e reforçando. Então, quando você vai jogar com o laser, na verdade, você tem que jogar de maneira um pouco mais... É o cara da bomba. Ó, você viu, mano? Se você tiver paciência com o hipfire, você consegue mandar o bocão. Tá um pouco easy, tá ligado? Olha, eu não sei. Eu tô treinando com o laser porque tá me fazendo me movimentar com mais cautela. Principalmente porque eu sei que o laser entrega posição, tá ligado? Então eu tô jogando mais safe com o laser. Porque assim, eu consigo... Eu tô conseguindo jogar mais cauteloso. Eu tô me movimentando com mais precisão, sabe? Tipo, eu não fico vacilando com a mira aqui, tá ligado? Foi? Consegui. Então, amigões. Eu acho que melhor do que eu pra falar, como eu falei... São vocês. Certo? Eu diria, praticamente, que eu gostei de jogar de laser. Eu tô curtindo jogar de laser. Apesar de me entregar, como eu falei, eu tô jogando mais cauteloso. E isso ajuda no meu hipfire, tá? Eu me sinto mais confiante em atirar no hipfire com essa bolinha vermelha. Eu não sei se é placebo, tá ligado? Mas eu me sinto mais confiante atirando com... Caralho, tá embaçado. Eu me sinto mais confiante atirando com o laser, né? No hipfire do que eu me sentia... Ó, mano. Eu acho melhor, tá ligado? Ajuda bastante. Principalmente agora que eu tô jogando bastante... Ó, vamos tentar. Bocão, 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 bocão. Eu tô levando bala aqui, não tô nem vendo, né? Enfim, manos. Era esse seu teste. Eu quero saber de vocês. Mandem nos comentários. Você acha que vale a pena você entregar um pouco da sua posição por causa da mira? Eu tô vendo muitos profissionais jogando com o laser nas ligas. Então, eu diria que sim, tá? Eu, como sempre falei, nunca gostei do laser. Sempre achei um bagulho que, mano, que entrega pra caramba. Sempre dei essa dica. Falei, meu, não usem, não usem, não usem. Mas hoje, analisando, realmente você tem um ganho de controle da arma no hip-firing. Você tem uma parada de jogar mais cauteloso, sabendo que você pode se entregar por causa do laser. Eu acho que isso é o tipo de coisa que ajuda a gente a ter um desempenho melhor na partida. Então, de maneira geral, eu acho que jogar com o laser vai ajudar o seu desempenho no jogo. Beleza, queridos? Então é isso. Está finalizado aqui o teste. Se vocês querem mais, deixem aí nos comentários. Eu acho que eu já vou fazer um aqui de miras pra gente testar aí pra vocês verem a diferença. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho, nossos mundinhos, até a próxima e valeu.